Negado, eu vou ler aqui pra vocês alguns twitters que me chamaram a atenção depois do resultado das eleições de ontem. Vamos ver aqui, ó. O Nordeste é a praga do Brasil. Nordestim só foi feito pra comer farinha, fazer filho e receber Bolsa Família. Tem guerra na Síria, tem guerra no Iraque. Porra, bem que podia ter uma guerrinha no Nordeste. Bem que o ebola poderia chegar logo no Nordeste. Assim, o Brasil estaria livre dessa merda. E por último, a solução para o Brasil é tão simples. É só excluir o Nordeste e toda essa gente burra e suja do nosso país. Negado, esses foram só alguns dos milhares e milhares de comentários preconceituosos que bombardearam as redes sociais de ontem pra cá. E o principal foco da maioria é justamente esse. Pregam a exclusão do Nordeste do Brasil. Falam que o Nordeste é o câncer do nosso país, que o Nordeste é a parte pobre, feia, suja. E principalmente acusa o Nordeste de ser culpado do atraso do nosso país. Mas, independente de opinião partidária, nós somos brasileiros, nós somos todos de um país. Mas quando eu vejo comentários como esses aí, eu me lembro, eu me lembro do mote dos poetas Braulio Tavares e Ivanildo Vila Nova. Onde ele diz que imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Já que existe no Sul esse conceito, que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente. Começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se o Nordeste tivesse outras fronteiras, talvez fosse tratado com capricho, sem servir de depósito pra lixo das usinas atômicas brasileiras. A enchente das músicas estrangeiras, talvez, fosse pra outro continente. Se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. A partilha ainda sendo homologada e o Nordeste guiando o seu destino. Mais de 5 milhões de nordestinos voltarão para a terra idolatrada. Trocarão a garoa e a geada pela roça, a inchada e o solquente. Ninguém vai explorar mais nossa gente, como tem até hoje acontecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividir o Brasil sem haver luta e deixar o Nordeste com seus vícios. Mas sem ele pagar, com sacrifício, grandes obras, reais, que nem desfruta. Não precisa haver sangue na disputa, bastaria a separação somente. Pois se fosse escolher o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Talvez tenha muita gente que proteste, minha ideia me chamando de imbecil. Um país, um nome de Brasil e o outro chamado de Nordeste. O Brasil não padeceria a peste dessa seca que vem constantemente. E o Nordeste, sem esse ser o parente, ia ser muito melhor compreendido. Imagine, macho, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Paraíba era o centro artesanal, Piauí, o setor da criação. Em Sergipe, cultura e tradição, Maranhão, a reserva florestal. Na Bahia, o distrito industrial, Alagoas, agrícola e florescente. Rio Grande, o poder militarmente. Ceará, para o turismo, era escolhido. Imagine, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. O Brasil ia ter que importar do Nordeste, algodão, cana e caju. Carnaúba, laranja, babassu, abacaxi e o sal de cozinhar. O arroz e o agave do lugar. A cebola, o petróleo, a água ardente. Como o Nordeste é alto o suficiente, o nosso lucro estava garantido. Imagine, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Nossas rádios iam ser nordestizadas. Tocaria forró, xó, baião. As TVs só fariam transmissão de cantoria, ciranda e vaquejada. As crianças seriam batizadas só com um nome bem simples, como a gente. Não se usava mais esse nome diferente, que não dá para botar nem apelido. Imagine, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o distrito industrial. O idioma ia ser nordestinense. A bandeira da renda cearense. A asa branca era o índice nacional. O folheito, o símbolo oficial. A moeda, o tostão de antigamente. Conselheiro seria o inconfidente. Lampião, o herói inesquecido. Imagine, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo ali, a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país. Vigoroso, leal, rico e feliz. Sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria o senador. O caçaco de roça era o suplente. Cantador de viola, presidente. E o vaqueiro era o líder do partido. Imagine, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se isso aí se tornar realidade e alguém do Brasil nos visitar, nesse nosso país vai encontrar confiança, respeito, amizade. Tem o pão repartido na metade. Tem o prato na mesa e a cama quente. Brasileiro será irmão da gente. Vem pra cá, que será bem recebido. Imagine, macho, o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Eu não quero com isso que vocês imaginem que eu tente ser grosseiro. Pois se lembre que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, nesse exemplo concreto e conhecido, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.